Música Na sessão do dia 23, o vereador Jefferson Campos falou sobre o aval da justiça ao processo de terceirização da saúde. Isso eu entendo que foi de grande importância, mostra que o processo licitatório, como também é do COE, segundo a justiça não tem nada errado. Então a empresa que ganhar, vamos fiscalizar. Então é importante registrar isso aí, a juíza deu sua sentença, tá certo? O processo licitatório não apresenta nenhuma irregularidade e a empresa que for vencedora aí, evidentemente, que estaria fiscalizando. Jefferson lembrou lei que garante aos trabalhadores de empresas terceirizadas da prefeitura receberem o mesmo salário que o servidor municipal que exerce a mesma função. Aprovamos uma lei no ano passado, de minha autoria, com o apoio de todos os vereadores, a lei 4.779, que quando acontece a terceirização, tem que garantir para os trabalhadores o piso garantindo a isonomia salarial. Então, eu entendo e nós vamos estar lutando em relação aos berçaristas hoje, que serão contratados pela Fust, a questão dos monitores, mesma função, mesmo cargo, é o mesmo salário. Então tem uma lei municipal aprovada em 28 de agosto que garante isso aí. Legenda Adriana Zanotto